Vitória goleado pelo Itabuna por 4 a 1, Dragão do Sul faz o segundo tempo arrasador e marca com Cezinha, Joadson e Flavinho. Inscreva-se no canal e ative o sininho. O Vitória sofreu sua primeira derrota na temporada 2023. Jogando em casa, no Barradão, o Leão foi surpreendido pelo Itabuna e saiu goleado por 4 a 1 na tarde deste domingo, 15, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. O rubro negro estreou na competição com empate em 1 a 1 com o Bahia de Feira. Antes, o time ganhou do Cordino, 2 a 1, e Jacuipense, 1 a 0, pela Pré-Copa do Nordeste. Atual campeão da Série B estadual, o Dragão do Sul só precisou de 4 minutos para fazer os dois primeiros gols, logo na volta do segundo tempo. Joadson, que tinha acabado de entrar, abriu o placar no minuto inicial e, aos 4, Flavinho ampliou. O anfitrião ainda viu o rival marcar com Cezinha duas vezes. Já Vicente foi o autor do gol de honra rubro negro. Com o resultado, o Vitória fica estacionado com 1 ponto e encerra a rodada na sétima posição no Baianão. Já o Itabuna, em sua volta à elite estadual, mantém o 100% de aproveitamento e assume a liderança, com 6 pontos. Na próxima rodada, o Leão visita a Juazeirense no Adalto Moraes, em Juazeiro. A partida será na quarta-feira, 18, às 19h15. Já o Itabuna só volta ao Baianão no sábado, 21, às 16h, quando encara o Barcelona de Ilhéus, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. Pressão do Vitória Como esperado, o técnico João Burse rodou parte do elenco do Vitória mais uma vez. Camutanga deu lugar a Marco Antônio na zaga, enquanto Juan Nascimento apareceu na lateral esquerda, na vaga de Vicente. Outra mudança veio no meio de campo. Rodrigo Andrade, que foi titular nos três jogos anteriores, começou no banco, com Diego Torres entre os titulares. O Leão foi superior em boa parte do primeiro tempo. O Vitória criou boas chances, obrigando três defesas do goleiro Thiago Passos. A primeira veio aos três minutos, quando Juan Nascimento fez jogada pela esquerda e acionou o treles. De dentro da área, o colombiano finalizou, mas Thiago Passos defendeu. No rebote, Diego Torres mandou por cima do gol. Dois minutos depois, Rafinha roubou a bola e soltou uma bomba de fora da área. Mas a bola explodiu no travessão. Já o Itabuna chegou a ter uma chance ainda no primeiro minuto, quando Alexandre viu o goleiro Dalton adiantado e chutou de bem longe, do meio do campo. Mas a bola só passou do lado da trave. Depois, veio a pressão rubro-negra. Aos poucos, o Dragão do Sul começou a encontrar espaços e respirar. Aos 14, o visitante assustou com João Neto, só que Dalton se antecipou e defendeu. Aos 16, Cezinha arriscou de fora de área, firme, mas a bola subiu muito e foi por cima do gol. O Vitória deu o troco aos 20, Marco Antônio acionou Juan Nascimento, que tocou para a chegada de Rafinha. O camisa 11 dominou e chutou para fora. No fim, Thiago Passos voltou a salvar o Itabuna, em dois lances quase em sequência. Aos 35, Diego Torres mandou uma bomba de fora da área, obrigando o goleiro a fazer uma linda defesa. Três minutos depois, o arqueiro impediu um chute colocado de Gegê, de longe. Já no segundo tempo, Burse sacou Léo Gomes e Trelles de campo, e colocou Rodrigo Andrade e Osvaldo. Mas a mudança que deu certo, logo na volta do intervalo, foi a promovida pelo técnico Sérgio Araújo no Itabuna. Gil Watson, que havia acabado de entrar no lugar de Deivinho, abriu o placar no barradão no primeiro minuto da etapa. E após boa troca de passes, ele soltou uma bomba, e Dalton não conseguiu defender. O dragão não se contentou, e queria mais. Por pouco, não ampliava aos três, mas Cezinha perdeu grande chance. Se o segundo não saiu ali, veio no minuto seguinte. Flavinho fez boa jogada pela esquerda e chutou. A bola chegou a desviar em João Vitor, enganou Dalton e entrou, 2 a 0, aos 4 minutos. O Vitória só conseguiu sua primeira boa chance na etapa aos 18 minutos. Osvaldo pegou o rebote após cobrança de escanteio e chutou forte, colocado, da entrada da área. A bola tirou tinta da trave de Tiago Passos. O Leão voltou a ter uma ótima oportunidade 10 minutos depois, com um chute firme de Diego Torres, mas a bola subiu muito. Aos 36, o Itabuna balançou as redes mais uma vez. João Neto cobrou escanteio na área. Cezinha subiu mais que todo mundo e estufou as redes, 3 a 0. No finzinho, o Vitória descontou. Após cruzamento da direita, Osvaldo tocou de cabeça para trás e Vicente chutou firme, no fundo do gol de Tiago Passos, aos 48. Mas, no minuto seguinte, Cezinha correu sozinho pela intermediária, invadiu a pequena área e chutou cruzado, marcando 4 a 1 em pleno barradão. Deixe seu like e obrigado!